Passado o período e fase da lua cheia, e aquele que uiva para a mais profunda escuridão da noite, não deu o ar de sua graça, ou seja, o lobisomem não mais apareceu. Diante de tal situação momentânea, do silenciar do lobisomem, ou do desaparecimento da criatura das trevas, voltamos a nossa rotina diária, com pequenas atividades que fazemos do dia a dia, em nossa propriedade, e à noite, como sempre, deixamos câmeras, monitorando cada passo, nos perímetros que dão em direção à nossa casa. Espantalhos que colocamos no caminho, para afugentar criaturas das trevas. Eis que chegou, então, o período da chuva. Vem essas nuvens carregadas, encobriram a face do abismo céu, e desabaram chuvas torrenciais e temporais sobre toda a nossa região. E até então, nenhum sinal, vestígio ou pegada, tanto nos entornos da nossa casa, como nos caminhos que levam a densa e misteriosa floresta. Está tudo silencioso e calmo, gente. Até que, finalmente, por isso, vamos andar aqui com bastante cautela, pessoal. Um estranho e tenebroso barulho. Um bastante cautela. Do lado e fora da nossa casa. E fomos investigar. As fortes chuvas derrubaram o nosso compartimento. Parte dele, mas ainda... Um estranho e tenebroso barulho. Um estranho e tenebroso barulho. Um estranho e tenebroso barulho.